A dublagem brasileira é uma das melhores do mundo e ainda não dá pra entender como em pleno 2017 tem gente que tem preconceito com dublagem. Exatamente. Nesse Amalé TV a gente vai discutir aqueles filmes e séries que mesmo pra quem gosta de legenda, a gente gosta bastante de legenda, tem que ver dublado. Você é uma doença e eu sou a cura. No começo desse ano a Netflix me chamou pra ir ao México assistir algumas apresentações sobre tudo da Netflix, sobre as séries novas, produções, filmes, blá blá, blá, tudo. E aí uma das coisas que eu assisti foi um painel do Todd Yellen que é o vice-presidente de produtos da empresa e ele falou exatamente sobre como a dublagem ainda é muito importante aqui no Brasil. Um exemplo que ele deu foi 13 Reasons Why, 84%. 84%? Gente, isso é muita gente. 84% então das pessoas que assistiram no Brasil a 13 Reasons Why viram a série dublada e o que me deixou mais chocada é que, ok, 13 Reasons Why é uma série mais nova pra adolescente, essas coisas pro público jovem faz sentido. Mas 50% das pessoas assistiram a House of Cards dublada. House of Cards, a voz do Kevin Spacey que você acha incrível, olha aí. Exatamente. Faz muito sentido. Uma nação. Underwood. Olha, eu não vi 13 Reasons Why nem House of Cards dublada, mas tem coisa que eu só assisto dublada. Eu acho que talvez a principal delas é as branquelas. Eu não consigo ver as branquelas. Vamos enaltecer esses chamados branquelas. Tem que ser dublado. Aquelas piadas. Tem piada que nem faz sentido. Tem uma hora que eles fazem umas coisas meio... Sua mãe é tão burra, mas tão burra que ela procurou um papa pra fazer um papa Nicolau. Tipo, quando dá foi? O que que tá acontecendo, sabe? O que que tá acontecendo? E mesmo assim, dublado fica maravilhoso. Sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. Mas é que eu acho que o principal da dublagem não é só a tradução, é a contextualização de várias coisas, sabe? É você trazer pra nossa cultura alguns detalhezinhos do filme que dão a diferença, sabe? Não, uma vez eu li um texto sobre dublagem versus legendagem. A questão era, eles falam assim, quando você não entende inglês e vê só a legenda, a legenda, ela tenta encurtar e dar um contexto muito rápido pra aquilo. A dublagem, ela dá de fato a contextualização, se é risada, se é triste, se é feliz. Então você entende muito melhor caso você não domine a outra língua quando você vê a dublagem. Ai, meu Deus, ela quer falar da mamãe! Ai, quer falar de mãe! Quer falar de mãe! Tem uma coisa que eu não consigo assistir em inglês, mas não consigo mesmo, que é eu, a Patrô e as Crianças. Nossa! Gente, não tem como, não tem como. Se tá passando em inglês, você fica assim, cadê a voz, né? O que tá acontecendo? Por que que tá esquisito, sabe? É muito bizarro. Não, Tatu! Eu, eu, não! E no Eu, a Patrô e as Crianças tem uma coisa assim, é quase que você tem um time, sabe? Tem a galera, porque o Michael Caiu, ele foi dublado por duas pessoas diferentes, pelo Paulo Vinotto e pelo Marco Ribeiro. Então tem a galera que prefere o Marco Ribeiro, tem a galera que prefere o Paulo Vinotto, eu acho que os dois são maravilhosos. Sim, eles encaixaram muito bem, né? Exato, é ótimo, é ótimo. Ah, mas aproveitando, falando de Eu e a Patrô e as Crianças, eu acho que se a gente colocar na categoria Séries do SBT, não dá... Não! Se a gente colocar tão categó... Se a gente colocar numa categoria, numa caixinha, Séries do SBT, tudo, não dá pra ver legendado. Gente, você imagina ver O Maluco no Pedaço, legendado? Oh my God, I just got a mental picture! A voz do Will Smith, pra mim, é aquela voz específica... E olha que a gente tá falando do Will Smith, sabe? Que é conhecido por inúmeros outros papéis, ele não é um ator de um papel só. E mesmo assim, O Maluco no Pedaço é O Maluco no Pedaço. Não dá, tem que ser dublado. Não tem como, né? O Carlton, gente, não dá. Exatamente. Eu acho que tem algumas coisas que você só reconhece. Tipo, é memória afetiva. É muito memória afetiva. Quando você tá vendo aquilo, naquele contexto, sabe? Daquele jeito, na TV, com o login do SBT... Oi! Faz todo sentido não ser a voz do Will Smith, sabe? E tem umas vozes também que são muito marcantes. Por exemplo, eu não vejo todo mundo em pânico se não for dublado. Porque eu preciso ouvir a Marisa Leal dublando a Brenda. Aquela cena, gente, no cinema. Dela falando no telefone, tipo... Ah, que eu sei que é um frangassado, não é minha bolsa? É maravilhoso, é maravilhoso. Ai, meu Deus, eu vou ter uma cinco. Cara, eu tô com o cara da susto. Assim, a gente associa 100% a voz da Marisa Leal. A Brenda, mas a mesma dubladora fez, sei lá, A Pequena Sereia. Tipo, a Brenda cantou, sei lá, em harmonia, sabe? Falando de frango assado e falando com, sabe, o linguado. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Mas eu acho que é por isso que a dublagem brasileira, ela é tão boa. Ela é tão rica. Porque os nossos atores, os dubladores, eles conseguem fazer essa... Sabe, tipo, ir de um lado pro outro muito fácil, assim. E eu acho que é isso que funciona pra gente, sabe? Então não tem como a gente ver O Maluco no Pedaço e não ouvir a voz do Manolo Rey, que é o dublador do Will Smith, aquela vozinha meio... É, e você vê... Se você ouvir a voz do Will Smith e O Maluco no Pedaço, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É super grossa, assim, é mais grave. E a dele é mais fininha, assim, mais dingada. Agora, tem uma que realmente, quando você procura os vídeos originais, quando você vai atrás e quer descobrir como que era, porque a gente nunca teve contato com essa produção no original, que é Chaves. Isso, 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 isso. Gente, não tem como. E é engraçado porque... Chaves é do lado. Chaves é do blado, Rafael. Chaves é do blado, Rafael. E sabe uma coisa que eu descobri quando eu tava preparando o painel do Carlos Villagran pra CCXP Tour? Que a música de abertura do Chaves é diferente aqui no Brasil do que a original. É sério. E a música de abertura original é bizarra. É muito bizarra. Não, e em espanhol é Chaves Zero Two, não é? Chavo da Lucha. Chavo da Lucha. Então, assim, tudo, tudo, absolutamente tudo do Chaves foi contextualizado pra cá. Quando a gente vê na dublagem, ah, que eu vou pra Guarujá, não é Acapulco, é Guarujá. Exato. Ele fala que vai pra Pirituba. Eu lembro que eu era criança, porque eu moro perto de Pirituba. E ele falou, nossa, mas o Chaves é de perto da minha casa. Adoro. Então, onde pensa jogar? Pirituba. Não faz sentido, eu acho que o trabalho da dublagem do Chaves é um dos mais incríveis da TV, tanto que os próprios dubladores, eles fazem eventos até hoje. A Cecília Lemes, ela acabou de dublar Chiquinha pro vídeo da Netflix. Que foi absurdamente incrível, vamos dizer. Mas o que você tem de burro, você tem de burro? E eu acho que é muito bom de falar dessas coisas também, que elas estão muito ligadas também à nossa memória afetiva e tudo mais. Só que, velho, é um trabalho, tipo, muito importante desses caras, sabe? Que merece reconhecimento. Tem muita gente que torta o nariz, a maior parte das pessoas depois que cresce também começa a ver muito filme só legendado, só com áudio original. E isso acaba ficando no passado, mas o trabalho desses caras foi muito importante, hein? Pra que a gente, sei lá, criasse um amor pelas séries, criasse um amor pelos filmes. São pessoas que foram importantes pra todos nós, sabe? Sim, eu acho que mais do que séries, filmes, eu acho que animações. Eu posso crescer, eu posso ter 30, 50 anos que eu não consigo. Desenho, pra mim, desenho, tem que ser dublado. Eu acho legal, o inglês tem as vozes famosas, tal. Mas eu acho que a adaptação que eles fazem pro Brasil... A Nova Onda do Imperador. Nossa, nossa, meu Deus! Não dá! Não tem a menor condição. Eu tentei assistir A Nova Onda do Imperador uma vez em inglês. É outro filme, é outro filme. Eu jamais falei isso. Celton Mello, Marieta Severo, Guilherme Briggs. Tipo, eu acho que é um dos melhores filmes dublados pra mim, assim, de longe. Aliás, vamos encerrar o Guilherme Briggs aqui, que é um dos melhores dubladores. Ele tem um Instagram maravilhoso. Sigam o Guilherme Briggs, porque, olha, ele é incrível. E também tá dublando a série nova Society of Virtue, que era em inglês. Agora você tá sendo dublado em português por nada mais, nada menos que Guilherme Briggs. Então, ó, confira aí, você vai adorar. Selo de qualidade. Selo de qualidade. Eu sou um super-herói. Qual deles? A Pantera Uiva! Ele é tipo onipresente, ele tá em tudo. Qualquer coisa que você escute, tem a voz de sono. Padrinhos Mágicos, eu amava Padrinhos Mágicos. Quando eu era criança, não. Quando eu era adolescente. Sempre gostei de Padrinhos Mágicos. E tem, tem, acho que é assim, tirando o Let It Go de Frozen, todas as músicas que eu canto até hoje de desenho animado são a versão nacional, sabe? Sim, a gente não é. O que eu quero mais é ser rei do Rei Leão, a triacional de Mulan, de Tarzão, todas essas... É, em Pôrcoles. Patrícia! Há uma voz dizendo, é aqui que eu vou viver. Eu me encontrarei, vou vencer distâncias, não fraquejarei, nada é pior. A gente já falou algumas vezes aqui, mas dublagem é sim memória afetiva. A gente tem um lugarzinho especial no coração. E o Andy Bezerra já falou sobre isso, assim. Promelete até, né? Exatamente. Que é uma questão muito de você reconhecer aquelas vozes naquele rosto, sabe? Então, é bizarro, porque a voz vai mudando. E, claro, o dublador vai envelhecendo junto com o ator. Então, a voz vai mudando junto, sabe? Está o Logan Cobra. Ah, o Isaac Bairdaví, gente. Se você pensar em Logan, agora que teve o finalzinho de Logan e o Isaac Bairdaví, ele, ah, eu envelheci junto com o Wolverine. É isso, sabe? Saber a gente ter essa reverência e a gente saber que eles estão um trabalho importantíssimo aqui pra nossa cultura também. Então, é isso. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo com quais filmes, séries, o que você achar que você só consegue ver dublado. Não deixe de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau! Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaduro. Você é um cocorro. Você é um cocorro. Você é um cocorro.